Graças e paz, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje, irei responder a uma pergunta, irmãos, feita por um amigo chamado Rafael. A pergunta dele diz respeito ao texto de João 14, versículo 27. E essa pergunta que ele fez, ela possui quatro questionamentos que são internos, ou seja, que se interligam. A pergunta principal que ele fez é de que paz Jesus está falando no texto de 14, versículo 27. E as outras perguntas que surgem na medida em que procuramos responder essa pergunta principal é qual é o conceito bíblico de paz, qual é a paz oferecida pelo mundo, é possível ter paz em meio às guerras e quais os benefícios da paz de Cristo. Eu fiz aqui, irmãos, com um fim de dados, com um fluxograma do texto que nós vamos analisar. E nós podemos dividir ele da seguinte forma. Nós temos aqui, na primeira parte, deixo-vos a paz. Essa aqui é a oração principal. Jesus está dizendo que está deixando a paz. Se nós olharmos no final, o não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, essa aqui é um imperativo negativo, que é a ação esperada pelo fato de Cristo deixar-nos a sua paz. Então, Cristo deixando a sua paz, nós não devemos turbar o nosso coração, nem nos atemorizar ou sermos covardes. O núcleo, que é essa parte aqui, que está aqui no meio, essas duas orações aqui, elas são aquilo que qualifica aquilo que Jesus diz na primeira oração. Então, deixo-vos a paz. Que paz? Primeiro, a minha paz vos dou. Então, a paz a que Jesus está se referindo é a paz dele. E depois, não vou lá dou como o mundo dá. Ou seja, essa paz a qual Jesus está deixando, não é, não vai ser dado, não é igual à paz que o mundo dá. Então, vamos continuar. Vamos dar uma olhada no contexto. Então, o texto que nós lemos acima, de João 14, 27, ele é precedido por um diálogo de Jesus sobre a descida do Espírito Santo, aquele que ele chama de Paráclitos, em João 14, 26. E o texto diz assim, Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Ou seja, esse Paráclitos, ele é um outro de igual essência com Cristo, e que ele cumpriria a promessa feita pelo Senhor de não nos deixar órfãos. Entender o papel do Espírito Santo, da história, da redenção, é de fundamental importância para compreender o tipo de paz que desfrutamos em Cristo Jesus. Então, existe uma íntima relação em essa descida do Espírito Santo, esse selo, e essa paz a qual Jesus está se referindo. Os irmãos devem lembrar que Jesus disse que o Espírito Santo, ele seria um outro, a ideia de outro, é outro da mesma essência, ou seja, o Espírito Santo é igualmente Deus, assim como o Pai e o Filho, e que ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Algumas informações ainda oferecidas pelo verso 27. Em primeiro lugar, ele diz, A palavra aqui é afieme, literalmente essa palavra, irmãos, ela significa deixar para trás. Ela está na voz ativa, vou sinalizar aqui para os irmãos, está na voz ativa, ou seja, Cristo, ele é o sujeito. Então, Jesus está exercendo a ação de deixar a paz, mas é ele quem deixa, ele é ativo na ação, ele está deixando. Ou seja, é ele quem pratica a ação, tá? Então, ele está também, nessa palavra, no presente do indicativo, presente do indicativo. O presente do indicativo, irmãos, indica uma ação durativa e certa, tá? Durativa, porque ela é linear, ela não acontece que linear, imagine que isso aqui é uma linha na horizontal, ela não é uma ação pontual, tá? Que ocorre uma única vez, não é pontual, mas uma durativa, é uma ação durativa. Então, é uma ação que ela não tem uma característica pontual. Eu deixo agora somente a minha paz, mas é uma ação durativa, linear, que está se desenvolvendo, está sempre acontecendo, tá? E ela é certa, ela não é uma possibilidade, por isso que é presente do indicativo. O indicativo, ele traz essa ideia de alguma coisa que é certa, tá? Não é uma certeza, não é uma possibilidade. A outra palavra que nós vamos analisar é Irene. É Irene. Perdão, Irene. Irene quer dizer paz. Então, ele é um substantivo que se encontra no acusativo, ou seja, ele é o objeto direto. Se os irmãos observarem, aqui nós temos aqui o verbo, deixo-vos, o verbo deixar, e nós temos aqui em deixa, deixa alguma coisa. Deixa o quê? Deixa-vos a paz. Então, a paz é o objeto direto daquilo da ação verbal. Tá? Então, deixo-vos a paz. Por isso que ele está aqui no acusativo. Tá? Ele é um complemento verbal, objeto direto. Ele está no singular e no feminino. Possui diversos significados. Ou seja, ele é uma palavra polissêmica. Polissêmica. Sendo os mais comuns um estado em que se está livre de ansiedade e perturbação interior. estado em que se está sem preocupações e etc. Então, ele pode ter vários significados. A palavra paz. Eirene. Ele diz, a minha paz vos dou. Minha paz vos dou. Então, aqui. Didomi. Didomi, literalmente, quer dizer conceder ou dar. Então, ele também está no presente do indicativo. Isso quer dizer que é o próprio Cristo. Presente do indicativo ativo. Que é o próprio Cristo. Quem exerce o ato de dar. E ele poderia ser traduzido como estou vos dando. Isso é muito semelhante ao nosso gerúndio. Uma linguagem que nós utilizamos no português que é o gerundismo. Por exemplo, você liga para um atendente de telemarketing e diz assim, eu estarei repassando a sua ligação para um outro atendente. Isso é um gerundismo. Na língua grega, o tempo do verbo, o verbo em si, ele tem mais uma função de aspecto. A gente precisa se preocupar mais com o aspecto, ou seja, a forma como a ação ocorre, do que propriamente o tempo em que a ação ocorre. Então, aqui também ele está no presente do indicativo ativo. Isso quer dizer que a ação, ela também é durativa ou linear, não é uma ação pontual e é uma ação certa. Indicativo. Tá? É uma ação certa, não é uma probabilidade nem uma expectativa. Não é uma ação incerta, é uma ação que de fato ocorreu. Tá? Trata-se de uma ação contínua, não é algo hipotético, como eu falei, é certeza, indicativo, e que acontecerá uma única vez ou pontualmente. Ou seja, não é uma coisa que vai acontecer uma única vez ou pontualmente. Ela é também durativa. Durativa. Então, Jesus não deixou a sua paz naquele momento ali e pronto, acabou. Ele está deixando sua paz. Tá? A ideia é essa. Se observarmos o contexto, irmãos, nós vamos perceber que a graça deixada por Cristo tem uma ligação íntima com a habitação do Espírito Santo nos crentes. Isso dá por dois motivos. Primeiro, essa paz ela procede de Cristo. Ele diz que a minha paz vos dou. Então, por meio dos méritos de Cristo conquistados na cruz, temos paz com Deus. Esse é um fato. o fato de sermos marcados com o seu santo selo, testificando que somos seus, nos justifica diante de Deus e nos reconcilia com ele. Nós temos o exemplo aqui, o texto de Romanos 5.1, onde o apóstolo Paulo diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos o que? Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa justificação em Cristo nos concede paz com Deus. Ou seja, o fato de estarmos em Cristo e sendo habitado por ele, por meio do Espírito Santo, nos concede essa paz com Deus, nos propicia a Deus. segundo ponto é que a paz que Cristo deu a seu povo não pertence ao mundo e nem tem relação com ele. A segunda afirmação que Jesus faz. A primeira ele diz que a paz é dele, procede dele, e a segunda ele diz que não procede do mundo, não é igual a paz que está no mundo. Em seu comentário do Novo Testamento Histórico Cultural Kiner, ele nos oferece uma informação muito valiosa. Ele diz que o Império Romano prometia paz em sua propaganda oficial. Mas geralmente o que acontecia? Estava em guerra. Estava em guerra. Por isso que Jesus diz que a minha paz vos dou e que a minha paz não é igual ou procede do mundo, não é igual a paz que o mundo oferece. Havia, obviamente uma esquema pela tranquilidade e paz. A paz oferecida por Cristo a seus eleitos não se limita à tranquilidade terrena, embora não a exclua. Isso não quer dizer que nós não podemos viver de forma pacífica ou de forma tranquila por momentos da nossa vida, embora nós podemos constatar isso na prática de que essa paz que nós vivemos agora no mundo ela não é contínua e nós vamos abordar essa questão um pouco mais à frente. Mas ela está relacionada com a reconciliação com o Pai e a unificação do seu povo que agora não é mais restrito a um povo ou uma etnia. Isso fica muito claro em Efésios 2 14 ao 18. Vamos ler o texto aqui. No verso 14 ele começa dizendo Paulo Porque ele é a nossa paz o qual de ambos os povos fez um e derribando a parede de separação que estava no meio na sua carne desfez a inimizade Observe aqui Porque ele Cristo é a nossa paz inimizade derrubou o que desfez a inimizade Isto é a lei dos mandamentos Então o povo judeu que tinha foi quem primeiro recebeu as alianças e os profetas os patriarcas e tal eles receberam a lei naquela aliança ali no Sinai e essa lei ela deveria ser cumprida para que eles pudessem ter vida Então nós temos aqui por exemplo ainda hoje grupos legalistas que tentam cumprir a lei com o fim de serem justificados A teologia reformada aliancista não entende dessa forma nós entendemos que a lei ela ela tem sua continuidade obviamente com algumas modificações em alguns pontos da lei mas nós agora ele derrubou derrubou a separação que havia entre o povo que tinha a lei propriamente dito povo da aliança e essa parede foi derrubada e agora pode ser recebido povos de fora nessa aliança então ele diz aqui fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo ou seja tanto os judeus quanto os gentios agora são reconciliados com Deus e são incluídos em um corpo que aqui nós entendemos que é o corpo de Cristo a igreja matando com ela as inimizades e vindo ele evangelizou a paz vejam a boa nova da paz a voz que estava longe e aos que estavam perto porque ele Jesus ambos temos porque por ele Jesus temos acesso ao pai em um mesmo espírito observem que eu falei que o fato do contexto do texto do versículo 27 apontar para o fato de que tem uma relação íntima com a habitação ou com a promessa de Cristo de enviar o Consolador o Espírito Santo que ia habitar no seu povo então o fato de sermos povo de Deus e possuirmos o Espírito de Deus isso nos confere uma propiciação nos faz ele é o selo então nós temos a marca de sermos filhos e povo de Deus e esse sacrifício de Cristo nos garante essa reconciliação que nos traz a paz essa paz que o texto aponta aqui tem relação a nossa paz com Deus e a nossa paz com os homens porque agora todos de todas as tribos línguas e nações têm acesso a essa reconciliação com Deus e somos um só povo ou seja não há mais essa inimizade no plano da salvação no que diz respeito a nacionalidade ou etnia como resultado Jesus dá duas ordens para seus discípulos essas ordens elas são negativas imperativo negativo não não primeiro ele diz não se turbe literalmente aqui a ideia de agitar ou comover ou seja não fiquem agitados não fiquem preocupados e segundo não se atemorize pode ser não temer ou ainda mais forte a palavra não seja um covarde não seja covarde então agora vamos às respostas a primeira pergunta nessa pergunta principal dele é qual é o conceito bíblico de paz e eu respondo o seguinte a segunda teologia bíblica paulina o conceito de paz ela não se resume ao estado de bem-estar terreno tá a paz tanto na perspectiva do texto de joão 14 27 quanto em paulo tem a ver com a habitação do espírito santo no crente que só é possível pela obra redentora de cristo na qual ele nos reconcilia com o pai tá então esse é o sentido de paz até porque isso nós vamos tratar na outra resposta mas como explicar por exemplo se cristo está servindo unicamente a uma paz terrena é o fato de que posteriormente muitos irmãos passaram e passam hoje e tem não só é eu falo isso de forma mais grave né que é perseguição por morte e tal mas as preocupações naturais da vida tá então o fato de que essa paz ela não se restringe a nosso aspecto humano terreno isso explica o porquê nós podemos passar por toda e qualquer situação e ainda assim dizermos que temos paz em Deus o que estamos esperando temos esperança em Deus em determinadas situações tá então essa paz ela tem a ver com a habitação do Espírito Santo no crente que nos confere essa paz tanto com Deus quanto com os nossos irmãos tá então essa paz ela é a esperança que nós temos no porvir tá então Cristo cumprindo rigorosamente os termos aqui da lei pagou uma vez por todas nossas dívidas com o pai derrubando assim a parede de separação entre nós e Deus tá fica muito claro no texto e entre os povos também isso quer dizer simplesmente que temos paz porque a lei que nos condenava não mais nos atemoriza ou seja o que eu falei anteriormente nós cumprimos nós cumprimos a lei por amor a Deus e não para sermos salvos tá a lei ela não é um motivo de assombro para nós mais porque ela não tem um poder condenatório Cristo cumpriu plenamente com as exigências da lei segunda pergunta qual é a paz oferecida pelo mundo a paz oferecida pelo mundo é transitória e limitada tá então vamos lá transitória transitória porque ela é passageira e sem garantia de permanência nós temos visto desde os primórdios da humanidade que o homem faz aliança sobre aliança e ele quebra aliança sobre aliança tá então a o homem sempre tem vivido em guerra tem alguns momentos de paz tá por isso que ela é transitória porque ela vem e vai mas inevitavelmente por causa da da das características que permanecem no homem da sua queda né da da sua pecaminosidade sua depravação a paz ela nunca pode ser encontrada plenamente no mundo porque nós fazemos parte do mundo e o pecado é ele está impregnado na na criação após a queda tá então isso tem a ver também com a os efeitos noéticos tá da da queda que dizem respeito aos efeitos que foram causados na mente humana a deturpação da mente humana também entre outros aspectos tá ela é limitada irmãos também essa paz oferecida pelo mundo porque não tem total eficácia ou seja ela pode até em alguns momentos unir várias pessoas como nós temos visto mas é aquele ditado pisa no calcanhar do outro você vê aonde a paz vai parar tá contudo mesmo unindo várias pessoas por alguns momentos ela não pode unir todos que se propõem que é o inverso da paz de Cristo ela une o seu povo e ela será plenamente a estabelecida na eternidade tá é uma coisa que a paz mundana ela não pode oferecer por ser transitória e por ser limitada terceira resposta é é possível fazer é possível ter paz em meio às guerras eu respondo que sim irmãos Paulo nos ensina na carta aos filipensos no capítulo 4 do versículo 11 ao 13 se não me falha a memória que o anucrente tá aquele que é alcançado pela graça um contentamento que o faz passar por toda e qualquer situação e assim né descansar em Cristo tá é aquela frase que a maioria das pessoas usam sem saber o significado tudo posso naquele que me fortalece Paulo está falando do contentamento antes ele diz o que que sabe estar contente em toda e qualquer situação tendo fartura ou sentindo falta passando frio fome sede ou tendo fartura de todos os alimentos e assim por diante então ele está falando ali de contentamento e como é que uma pessoa que passa por diversas situações pode sentir contentamento mesmo passando por adversidades é muito simples essa paz que procede de Deus tá prossegue de Cristo tá que nos faz descansar nele tá mesmo que tenhamos nossas preocupações e coisas do tipo mas nós descansamos nele porque temos contentamento nele tá é feito você aceitar uma sanção justa por se tratar de justiça então você descansa naquilo porque você sabe que é justo aquilo que você está passando por exemplo tá então você se alegra na justiça mesmo em prejuízo próprio tá então é aquilo que nos recomenda a escritura que mesmo tendo prejuízo que nós sejamos verdadeiros em tudo aquilo que afirmamos na carta aos romanos por exemplo no capítulo 8 no versículo 18 o apóstolo nos ensina e nos consola quando diz que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que é de ser revelada em nós tá então a nossa esperança irmãos ela é além daquilo da proposta de paz que nós temos aqui nesse mundo tá em Mateus 5 falando sobre os bem-aventurados ou as bem-aventuranças no sermão do monte Jesus ele diz que somos bem-aventurados quando fomos injuriados tá é uma das bem-aventuranças tá caluniados e perseguidos observem vejam uma a e a expressão bem-aventurados aqui ao contrário do que as pessoas pensam né ela não é o resultado das sentenças que ele segue ou seja eu não sou bem-aventurado pelo fato de ter sido injuriado caluniado e perseguido é o contrário tá somos bem-aventurados e por esse motivo somos perseguidos e caluniados tá é o que explica os irmãos tiverem oportunidade de ler Kenneth Byer no livro Jesus pela ótica do oriente médio tá indico a leitura desse livro então nós somos bem-aventurados e por esse motivo temos capacidade de sermos injuriados caluniados e perseguidos quatro o quarto argumento né quarta resposta quais os benefícios da paz de Cristo então vamos lá a paz de Cristo nos dá esperança aqui nos dá esperança para enfrentar as adversidades da caminhada cristã tá e eu eu gostaria aqui indicar aos irmãos o livro do John Bonia o peregrino tá é um livro muito bom uma leitura muito boa e é praticamente do início ao fim bíblia tá os irmãos vão ver o exemplo disso questão da esperança a paz de Cristo nos dá esperança para enfrentar as adversidades ok nos faz ter comunhão com Deus e com sua igreja tá comunhão com Deus e com a igreja que é formada por todos os crentes em diversas épocas línguas nação e classe social tá a paz adquirida por Cristo segundo o apóstolo Paulo derrubou derrubou o que a parede que separava o povo de Deus tá e é através da paz que recebemos em Cristo que podemos ter certeza dos bens que iremos desfrutar na eternidade tá com base nessa paz que temos em Cristo na certeza da habitação do Espírito Santo em nós que nos concede nos confere esse estado de segurança em Cristo é que podemos ter certeza daquilo que vamos desfrutar na eternidade aqueles bens preciosos tá irmão então essas foram as respostas que eu dei ao nosso amigo Rafael espero que os irmãos tenham aprendido com essa exposição que essa exposição ela seja ferramenta do Espírito Santo para consolar os nossos corações e que estejamos de fato em paz na paz de Cristo tá porque a partir da perspectiva dessa paz que Cristo nos deu que temos a segurança do eterno por vir Deus os abençoe Deus os abençoe